Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! As melhores gaguejadas do Luqueta Parti... Nossa, cara, meu Deus, quando eles estavam nessa época aqui desse duro, Paulinho de roxo. É o quê? Eu já resolvo aqui contigo, irmão. Ah, cara, eu tô falando aqui, reprisa na VE, tô brincando. Nossa, cara, saudades. Quando é que você precisa voltar àquela época do, tipo assim, carros VIPs? Tipo, essas robôzões exclusivas e etc. Nossa, se bem que eu acho que um carro exclusivo lá vai ser caro, tá, mano? Deus é mais. No mínimo um mil conto. O quê? Nha, 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 nha. Tu tá perdendo a linha. Deixa eu ver aquele bebê, cara. Nha, nha, nha. Ó, tu tá perdendo a linha. Que isso, essa época aqui eu acho que eu já não tava mais, não. Para! Ih, velho, há algum visual, velho? Caralho, viado, hoje tá foda, viado. Algum visual, velho? O cara parece um disco, viado. Por enquanto, você me dá. Do caminhão, porra. O que você quer? O que você quer? Nossa, eu tô impensando. Eu sou de Estate. Tchau, tchau.